Olha gente, começa hoje o processo de carga e de lacre das urnas eletrônicas que serão utilizadas no primeiro turno das eleições municipais deste ano. O Matheus vai explicar pra gente como que isso acontece. Matheus, já é o momento em que coloca lá o cartãozinho pra captar todas as informações que os eleitores digitarem lá nas urnas? O que é o processo de carga e lacre das urnas eletrônicas que serão usadas nas sessões aqui da capital? Esse mesmo processo com as urnas lá do interior começou na última segunda-feira, ou seja, já está acontecendo. Quem está aqui comigo é o Cleiton Eufrázio, que é chefe de sessão das urnas do TRE aqui de Goiás e vai explicar melhor pra gente. Cleiton, a Manu até comentou lá sobre esse processo de inserção das mídias nas urnas eletrônicas. Esse é o último passo antes das eleições, né? Bom dia. Bom dia, Matheus. Bom dia, Manuela. Bom dia a todos que nos assistem nesse momento. Pois é, esse processo é mais uma das etapas do processo eletrônico de votação, momento em que a gente insere em cada uma das 15.277 sessões eleitorais um dispositivo com a instalação dos programas de segurança nas urnas, também os dados dos candidatos e os eleitores. Por que isso é feito nesse momento? Claro, já que as urnas não têm esse contato, essa conexão com a internet ou qualquer conexão externa. Isso tem que ser feito manualmente. Isso. Por isso que eu citei, né? Das 15.277 sessões, uma a uma tem que ser transmitidas essas correspondências, né? Instalações desses sistemas eleitorais. E aí sim, depois desse processo, a gente observa lá e checa nos nossos computadores a integridade desse processo todo desenvolvido. Esse processo também gera algum relatório, algum formulário? Imagina que é tudo muito bem cronometrado, muito bem organizado. Perfeito. Toda urna eletrônica, após a inserção dessas informações de candidatos, eleitores e o sistema de segurança, eles imprimem um relatório, relatório este que compõe a ata do evento, que fica disponível para as entidades fiscalizadoras, para a população, no modo geral, que quisesse dirigir o cartório eleitoral e verificar esses relatórios, eles estarão sempre disponíveis. Cleito, eu queria que você comentasse também a questão de que as nossas urnas, o nosso sistema eleitoral é considerado como um dos mais seguros do mundo, né? Mesmo não tendo esse contato com a internet, ou seja, não possibilita que haja algum tipo de invasão mesmo ou coisa do tipo. Exatamente, né? São desenvolvidos mecanismos de segurança muito potentes, né? Para que garantir que a manifestação do eleitor seja aquilo que a gente vai apurar. Ou seja, a gente tem todo um processo, etapa de verificação, o sistema todo, ele é auditável, né? Inclusive, para cada uma das zonas eleitorais, a gente, na presença do juiz eleitoral e também do Ministério Público, fazemos auditorias. Isso aí fica a critério, a própria população, os partidos políticos podem comparecer a esse evento, e para a gente mostrar que realmente o trabalho é totalmente transparente, auditável e confiável. Agora vamos ver se o Cleiton fez o deverzinho de casa. São quantas sessões aqui em Goiânia, Cleiton? Aqui em Goiânia tem 2.998 sessões eleitorais. Quantas zonas? Aqui em Goiânia são nove. Zonas, né? Então está tudo pronto, tudo preparado, né? Colocando a mídia hoje, daqui é só para as eleições. Isso, finalizado esse processo, as urnas são armazenadas e aí elas só funcionarão agora somente no dia da votação. Expectativa? Está tudo tranquilo, né? Nós já fizemos o planejamento, já está tudo pronto, as auditorias estão sendo realizadas. Estão bem tranquilos e também tranquilizar todos os eleitores que a manifestação da urna, desse eleitor, na urna eletrônica, é aquilo que a Justiça Eleitoral irá apurar. Obrigado, Cleiton, pela sua participação. Cleiton é o Frasio, que é gerente, né? Que é chefe de sessão das urnas do TRE aqui de Goiás. Então é isso, Manu. Agora vai ser inserida a mídia em cada uma dessas urnas. Aí vem as informações dos eleitores, informações dos candidatos, claro, dos eleitores baseado em cada sessão, né? Onde ele vota, tudo organizadinho, certinho. E aí é só no dia 6 de outubro mesmo, quando for escolher o seu candidato. Você tem que ter muita responsabilidade nesse momento, né? Tem que ter consciência de quem irá votar baseado nas suas questões pessoais. Mas claro que todo esse processo passa por aqui também. Manu, eu volto com você. Obrigada, Matheus, pelas informações. Tenha muita consciência ao escolher o seu candidato, tá? Avalie as propostas, avalie aquilo que realmente pode ser realizado. Acima de tudo, não aceite vender o seu voto. Seja por um tanque de combustível, seja por uma cesta básica, ou por dinheiro, ou por promessas que são feitas. Ah, eu vou conseguir isso pra você depois. Não é por aí. A pessoa tem que conquistar o seu voto por aquilo que ela oferece de proposta. E não por promessas que você nem sabe se ela vai conseguir cumprir ou não. E mais, quando uma pessoa te fizer uma proposta nesse sentido, de comprar o seu voto, ou de oferecer algo em troca do seu voto, você já tem que avaliar que essa pessoa não serve para nos representar.